Então a gente foi praticamente desmontando o guarda-roupa e um agredindo o outro com as peças do guarda-roupa. Até que ele pegou uma faca e ameaçando ele dizia, ele pegou a faca e dizia pra mim, me mata. E o meu filho estava vendo toda essa cena. Meu nome é Juliana, eu tenho 26 anos e antes da terapia do amor eu tinha um casamento conturbado, um casamento cheio de brigas. Havia muitas agressões físicas e verbais, onde por várias vezes eu quebrava as coisas no meu esposo, eu quebrava os móveis, os móveis da casa, computadores, celulares, porque ele vivia na internet, em redes sociais. Eu cheguei a presenciar conversas, ele se sentia desrespeitado, porque eu agredia, né? E eu me sentia traída o tempo todo, enganada, porque presenciava conversas comprometedoras. Eu vivia deprimida, opressiva, eu não dormia a noite direito, eu tinha sonos perturbados. Acordava várias vezes durante a noite, assustada, com crises de ansiedade, o tempo todo triste. Eu não queria mais o casamento, devido a todas essas brigas, traições da parte dele, então eu não queria mais essa família. A ponto até de ter raiva do meu próprio filho. Eu tinha raiva até do meu filho, olhar pro meu filho era como se fosse um fardo pra mim. E nesse dia que a gente viu uma programação na TV, que ele falou assim, vamos lá, vamos tentar, é a última porta. É a última chance que a gente vai dar pra gente mesmo. Foi aí que chegamos na terapia, na terapia do amor, na primeira reunião. E teve o momento da oração, o bispo chamou na frente. Meu esposo queria ir, até me chamou, me convidou, vamos lá, vamos lá. E ele ficou insistindo. Mesmo assim, magoada, tinha aquela mágoa, mas eu fui. Decidi ir com ele lá na frente, participei do momento da oração. E foi um momento muito maravilhoso, porque no momento da oração, o bispo chamou pra quem estava magoado, pra quem estava ferido. Também falou de pessoas que estavam querendo morrer, não queriam mais viver, estavam com pensamentos de morte. E era o meu caso. Ali eu participei do momento da oração e foi maravilhoso. Eu senti paz, eu senti alegria. Ali eu vi, pela primeira vez na vida, que era ali. Ali eu recebi forças. Houve a troca do espírito, saiu aquele espírito de brigas, de desamor, de desunião. Aquele espírito onde havia mágoas, ressentimento. E hoje tem o espírito do amor. Hoje habita a união, habita o diálogo. No momento da palestra, ali eu vi a referência que durante toda a minha vida eu não tive. Eu sempre quis ter um entendimento de como ser mulher, de como ser mãe, de como ser esposa, e eu não tinha, eu não sabia como. E eu carecia, eu era carente desse entendimento. Eu era carente de ter uma direção. E ali foi me passada a direção. Aquela mulher que era fraca, que não sabia impor, não sabia como falar, não sabia como agir diante da situação, eu já comecei a agir diferente. Aquela Juliana que agredia, eu já não estava mais agredindo. Eu já não resolvia mais os meus problemas quebrando as coisas. E foi muito bom pra mim, foi uma alegria muito grande ter um momento de discussão e eu resolver conversando. Então tudo isso foi me passado na terapia. Hoje o meu esposo, ele deixou as redes sociais, a gente conversa, sabe conversar, eu respeito ele, ele me respeita. Há o amor. E hoje o meu filho tem pais estruturados, um lar harmonioso, onde ele se sente bem, onde ele brinca, já não tem mais aquele semblante triste, né? E nem muito menos agressivo. Hoje o meu filho é um reflexo de tudo isso, dessa harmonia que há no meu lar por causa da troca do espírito. E hoje o meu filho é um reflexo de tudo isso, dessa harmonia que há no meu lar por causa da troca do espírito.